...universo gigantesco que é a Terra do Meio. Senhoras e senhores, eu sou um dos poucos que sabe falar o sobrenome nele direito. In Che com a gente. Bem-vindo, In. Boa tarde, pessoal. Ni Hao. Ni Hao. De fato, de todas as coisas que o Mac falou, a única verdade é que ele é um dos poucos que sabe falar o meu sobrenome. E eu falei seu currículo de cabeça, de corra. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, a organização. É sempre um prazer estar aqui na campus. Eu já vim para campus de várias formas, como campuseiro, como palestrante, como simplesmente como visitante, até como expositor. Então, voltar sempre é muito interessante. E estar aqui também, numa nova cidade, na verdade, é a primeira vez que eu venho para cá. Eu fiz a campus em várias outras cidades e aqui, de fato, também é interessante. Principalmente para falar desse tema, como o Mac falou, comentou. Eu venho desenvolvendo essa carreira, nesses últimos anos, especificamente em China. Apesar de ser descendente chinês, minha carreira com a China começou em 2013. Eu fui Head de e-commerce da Xiaomi. Acho que a Xiaomi talvez seja uma das marcas mais reconhecidas no ambiente como esse. Normalmente, quando eu dou palestra no ambiente de negócio, as pessoas não conhecem muito a Xiaomi, né? Não conhecem profundamente. Já ouviram falar, etc. Mas, talvez alguns de vocês sejam, inclusive, usuários. Eu fui um dos executivos, o Head de e-commerce da América Latina, responsável por trazer a marca para o Brasil. Ok? Deixa eu só ver se está indo. Ok? Então, como o Mac comentou, tem uma extensa carreira no comércio eletrônico. Comecei lá atrás, no startup do Submarino, lá em 1999. Então, faz bastante tempo. Inclusive, o Mac estava falando um pouco das agruras dele. Agora que ele acabou de lançar um livro, vendeu pela internet, ele tem que entregar, né? E é uma das coisas que a gente descobriu lá atrás, como era difícil. Desde então, muitas das coisas que se praticam no comércio eletrônico no Brasil, pelas mais diversas empresas, começou nessa prática que a gente estabeleceu lá atrás, lá no Submarino, em 1999. Depois, eu fui com o fundador de uma empresa chamada Baby.com.br, já mais recentemente, nessa fase, 2010 para cá. Que é a fase que a gente está vivendo, de certa forma, desse novo empreendedorismo de escala, de alta tecnologia e, principalmente, com muito capital de risco. E, graças a esse momento, a gente está vendo o surgimento de grandes unicórnios no Brasil, finalmente. E depois, como eu comentei, 2013, 2014, eu trouxe a Xiaomi, junto com alguns executivos, na primeira vinda da empresa. Ela acabou saindo, alguns anos depois, e voltou, se não me engano, 4 anos atrás, já numa estratégia diferente, com um parceiro local. E essa experiência toda me deu muita bagagem para o que eu venho fazendo nos últimos anos. Então, como eu comentei, sou descendente de chineses, comecei a trabalhar com a China, exatamente, no momento da Xiaomi, e, desde então, não larguei mais isso. Nesse período que eu estava com a Xiaomi, fui para a China diversas vezes, conhecendo não só a empresa, mas também o ecossistema local. Participei de vários eventos, como esse daqui, acontecendo em formatos muito similares, do outro lado do mundo, mas com modelo e com uma mentalidade muito similar. Tanto em Pequim, em Xangai, em Shenzhen, que são algumas das principais cidades, alguns dos principais polos de tecnologia do mercado chinês. E, a partir desse momento, comecei a entender que o mercado chinês tem coisas diferentes. Isso foi, talvez, um dos grandes atrativos e um dos grandes motivos que me fez desenvolver o trabalho que eu tenho atualmente. Ele é muito ligado à tecnologia, mas, principalmente, internet e e-commerce. E aí, vocês vão perceber hoje algum desses indícios, não só de inspiração, que é o que acontecia lá em 2013, quando eu comecei a ir, e eu comecei a falar para as pessoas, fazer apresentações, fazer palestras. As primeiras palestras sobre a Xiaomi, eu lembro muito claramente o que eu falava, o pessoal falava, poxa, mas é muito distante do nosso mercado. Passando esse tempo todo, passando esse tempo todo, agora a gente está em 2022, praticamente 10 anos depois, a gente vê não só inspiração, mas a gente vê a China digital, a China tecnológica na prática aqui no Brasil. Na prática, não só pelas empresas, mas por modelos de negócios, por produtos, por profissionais e até por empreendedores. Mas, recentemente, eu comecei um negócio chamado O Brasil, e é uma empresa de live commerce, baseada na Inglaterra, mas com toda a tecnologia desenvolvida na China. Um dos sócios foi cofundador lá de um dos negócios comprados pelo TikTok, pela ByteDance, no modelo de short video, de vídeos curtos e de live streaming. Então, eles desenvolveram a tecnologia na China, a empresa foi criada na Inglaterra, e a gente trouxe para o Brasil uma parceria com a B2W Americanas. E esse é um dos modelos que mostra, e esse é um dos indícios que mostra exatamente a presença do mercado digital chinês aqui no Brasil. Ok? Vamos lá. Então, de qualquer forma, quando a gente fala da China, dificilmente a gente pensa de tecnologia, correto? Imagens como essa, que não são fakes, inclusive tem quatro anos já, lançamento de foguetes, talvez alguns de vocês tenham acompanhado, a China tem sido um dos poucos países, nesse período mais recente, a lançar foguetes, inclusive mandar astronautas, e eles chamam taikonautas, para o espaço. E esse é um dos pequenos indícios que a gente tem de tudo o que vem acontecendo. Normalmente, a gente pensa da China com imagens como essa daqui. Essa é uma foto um pouco mais antiga. Ela já, talvez, data de 2015, provavelmente na cidade de Pequim, mostrando o período da poluição. Esse sujeito aqui, que está de máscara, não é por causa da Covid, da poluição. E isso aqui era um cenário cotidiano. Eu lembro muitas vezes, acordando no hotel, abrindo a janela, praticamente eu não conseguia ver um palmo de distância, por causa da poluição. E essas coisas mudaram intensamente nos últimos anos. E outras imagens que a gente tem também da China, essas são fotos, basicamente, que eu tirei do Google Images, mas são fotos que a gente vê, e conteúdos que a gente vê no cotidiano, no que a gente vê no noticiário, no que a gente vê nos nossos livros de escola, no que a gente empreendeu de uma forma geral. Então, tem algumas coisas que são caricatas, outras coisas um pouco mais pesadas, e, de fato, a gente não sabe, inclusive, se são reais ou não. Ainda mais em tempos de fake news, muitas coisas podem ser, inclusive, memes, inclusive, editadas. Mas o fato é que a China que a gente conhece, não é exatamente a China que está lá. Principalmente porque a gente bebe das fontes de países ocidentais, de mídia de países que têm interesses políticos por trás disso. Principalmente Estados Unidos, Europa, um pouco até no Japão, que é um país que, historicamente, sempre viveu em conflito com o mercado chinês. Então, essas são imagens que a gente sempre viu. Tem algumas que a gente, como eu comentei, não sei se é uma edição, não sei se é real ou não. Mas o que a gente viu, principalmente nesse último ano, dois anos para cá, são essas aqui, da Covid. Então, isso é o que mais nos marcou. E quando a gente fala de chineses, quem que é a figura mais conhecida? Alguém tem alguma pista? Vamos lá. Esse sujeito, esse é o nosso amigo aqui, o Jack Chang, certo? Inclusive, ele está aqui na frente de um avião da Embraer. Não sei se vocês sabem, durante muitos anos ele foi garoto propaganda da Embraer na Ásia. Ele tem dois aviões e ele veio para o Brasil para buscar os aviões. E ele começou a ficar mais conhecido, recentemente, por outro assunto, por outro aspecto. Opa, vamos lá. Aqui. Por a participação dele, junto com uma empresa de tecnologia, uma empresa de e-commerce. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de comprar a Shopee. Uma empresa que, no Brasil, está há cerca de dois anos e meio, usou muito a imagem dele para se alavancar. Uma empresa que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco também. Mas a gente tem outro Jack. Outro Jack que talvez seja a principal inspiração do mercado de tecnologia e o mercado empreendedor. Que é esse daqui. Fundador, o co-fundador do grupo Alibaba. Um dos caras mais ricos, não só da China, mas do mundo. Agora, atualmente, ele não é mais CEO, mas ele foi por muitos anos. Enfim, a grande referência do mercado de tecnologia chinês. Mas eu costumo brincar que ele foi só até 2019. Porque 2020 veio não só a pandemia, mas inclusive um pouco antes, veio esse sujeito aqui, o Colin Huan. Certamente, poucos de vocês devem ter ouvido falar. Eu ouso dizer que aqui dentro do evento, talvez, duas ou três pessoas. Mas a empresa que ele criou, trouxe um dos maiores impactos no mercado chinês. Na verdade, no mercado global de comércio eletrônico. Uma empresa que foi criada em 2015, fez IPO, abriu capital em dois anos. No ano retrasado, tornou-se a terceira maior base de usuários de e-commerce na China. E, atualmente, é um dos caras mais ricos. Inclusive, durante um período, ele desbancou a fortuna do Jack Ma. Tornando-se um dos mais ricos da China. E ele é um cara que, na época, tinha 40 anos, tinha 42 anos. É como se, cinco ou seis anos atrás, eu chegasse para o Mac, para o Edson, falasse assim, Mac, eu vou criar uma empresa de comércio eletrônico que, daqui a cinco anos, vai ser maior do que o Ponto Frio. Vai ser maior do que o Magazine Luiza. Em cinco anos. Esse cara fez isso. E esse cara fez isso, e não só esse cara, como muitos caras no mercado chinês conseguem fazer isso. Porque o mercado, não só pelo tamanho, mas pelo dinamismo e pela agressividade do mercado. Vocês vão entender um pouquinho mais por quê. De qualquer forma, os Estados Unidos ainda é referência. Se a gente andar por esse evento, por vários eventos de tecnologia, sempre a gente vai ver as referências. Pelo próprio nome, por Campus Party. Já é um evento, o nome é inglês. Todos os conceitos vêm do mercado americano. Mas é interessante vocês perceberem, e eu já venho falando, já dei algumas pistas de nomes, o quanto as empresas chinesas de tecnologia já estão enraizadas no Brasil. Algum de vocês não sabia que o TikTok é uma empresa chinesa? Provavelmente todo mundo. Porque a gente está aqui e está numa bolha. A gente está numa bolha de pessoas que estão inseridas no dia a dia. Mas poucos, de fato, fora do mercado sabem. E, no fundo, não interessa. Não faz muita diferença. Mas fato é que o TikTok, atualmente, é uma das maiores empresas do mundo. É o maior unicórnio no ranking número um em valor. Ou seja, aquelas empresas de capital privado, antes de abrir, fazer o IPO. E ainda é conhecida como o aplicativo das dancinhas. Quem aqui usa, já sabe que não é das dancinhas. Faz muito tempo que eu uso intensamente o TikTok. A dancinha talvez seja uma das poucas coisas que eu já não vejo mais. Por que disso? Ela, na verdade, o TikTok não é a maior plataforma de vídeo do mundo. Ela é considerada a maior empresa de inteligência artificial do mundo. Exatamente por essa capacidade de entender os usuários e conseguir recomendar coisas que você gosta. Inclusive, sem necessariamente você ter usado anteriormente. Isso é o poder da inteligência artificial. Isso é o medo que causou no Donald Trump, dois anos atrás, quando ele quis proibir o uso do TikTok nos Estados Unidos. Que é o que motivou a Índia a ter banido o aplicativo lá. E é o que dá medo em todo mundo. Essa é uma das razões. Enquanto a gente só enxergar o TikTok com um aplicativo de dancinha, a gente não vai entender de tecnologia de verdade. Outra empresa que está presente, eu não vou nem perguntar, mas certamente se eu perguntasse uma boa parte ia levantar as mãos. Já compraram aqui no AliExpress. AliExpress é um dos braços de comércio eletrônico do grupo Alibaba. E é uma empresa que eu vou falar com mais profundidade daqui a pouco. Concorrendo, na verdade, com o Shopee e mostra, na verdade, a presença sem necessariamente estar presente. Eles começaram a operar no Brasil fisicamente com escritório só um ano e meio atrás. Durante dez anos foram um dos maiores comércios eletrônicos no Brasil, concorrendo com os nossos players, as nossas empresas, com os nossos profissionais, sem estar presente aqui no Brasil. A gente sempre imaginava que isso era mercado de internet, Google, Facebook também, todos os aplicativos expandem internacionalmente através das app stores. Mas e-commerce também, produto físico também. Então, é bem capaz que aqui ele está mexendo no celular e está comprando alguma coisa de uma pessoa que está lá na China agora. E vai receber, talvez, daqui a duas ou três semanas, uma coisa que está no outro lado do mundo. E uma coisa que talvez tenha sido lançada, não só aqueles produtos que a gente está acostumado a imaginar, mas cada vez mais o AliExpress é responsável por levar os produtos de inovação da China para o mundo. Começou com a Xiaomi, lá atrás, e agora tem uma série de outras marcas. Talvez alguns de vocês até conheçam uma delas, mas o fato é que agora esses veículos todos estão ajudando a internacionalizar as empresas. Falei o nome de algumas empresas, essas são todas as marcas conhecidas. Agora eu vou para uma outra empresa, que os produtos são super reconhecidos, principalmente nesse evento, mas o nome principal talvez poucos conheçam. A Tencent. A Tencent, não sei se vocês sabem, é a maior empresa de games no mundo em faturamento somado. Não é a Microsoft com Playstation, não é a Sony, enfim, não é a Action Vision, não é a Electronic Arts, nenhuma dessas empresas. Ela é só a dona do Fortnite, League of Legends e uma série de outros jogos que vocês forem enumerando, vocês vão descobrir. E esse é só um dos braços da Tencent, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais também. Então vocês viram que a presença das empresas chinesas já é muito forte aqui no Brasil, certo? Provavelmente 100% de vocês aqui nessa audiência e 100%, 100%, eu ouso dizer, usou alguma dessas coisas que eu acabei de mostrar. Eu só falei de três empresas, não falei de muitas. E o que é interessante também é que o capital chinês já está presente nas empresas. Esse talvez seja um lado também pouco conhecido, mas muitos dos nossos grandes players já têm capital chinês. E inclusive o primeiro grande unicórnio brasileiro se transformou num unicórnio a partir do investimento de uma empresa chinesa, a 99. Quando a Didi comprou lá atrás, tem cerca de três anos. Alguns dos grandes players, outros talvez menos conhecidos, mas o fato é que além das empresas, além das empresas, a gente já tem capital presente aqui. O que significa isso? Muita coisa. Além do dinheiro, talvez estratégia, talvez relacionamento, talvez expansão. Difícil dizer, mas é importante que todo mundo tenha consciência disso. Eu vou trazer nessa apresentação alguns fatores que levaram a China nessa posição de domínio atualmente. Tanto fatores de mercado, fatores culturais, enfim, vocês vão entender um pouquinho e depois no final a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu gosto de começar sempre falando do tamanho da população. E essa, talvez, esse talvez seja uma das grandes dores e uma das grandes vantagens competitivas da China. Dor porque eles precisam alimentar 1.4 bilhão de pessoas. Uma vantagem porque tem uma quantidade grande mão de obra e cada vez mais capacitada. E principalmente com um nível de agressividade absurda. Se a gente pensar como profissionais, como empreendedores, todo dia aqui no Brasil a gente compete, levanta, acorda de manhã, compete com 220 milhões de pessoas. Correto? Com o nosso vizinho, com o nosso colega, com o nosso primo, enfim, não importa. Todo dia os chineses têm que ser melhor que 1.4 bilhão de pessoas. Cada um deles. Isso no mercado onde o sistema de educação, aliás, ou isso no mercado onde a disciplina de trabalho é uma das características mais reconhecidas. Uma cultura, por exemplo, chamada 996, 996. Trabalhada às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite e 6 dias por semana. Isso é sustentável? Não importa. É o que eles estão fazendo. É o que eles estão fazendo agora. Competindo com a gente, competindo comigo, competindo com você. Nesse negócio. Se é justo, se é sustentável, é outra discussão. No nível de educação, não só em qualidade, muitos de vocês devem ter visto, Xangai é a cidade no mundo com a melhor avaliação dos estudantes de ensino médio, mas também nos cursos principais ligados à inovação. Ciência, tecnologia, matemática e estatística. Em uma quantidade e em um volume maior do que todos os países somados. O que significa isso? Mas, gente, para desenvolver tecnologia, para programar, para fazer isso que todo mundo está aqui fazendo. Uma quantidade absurda e mais do que todo o resto. A gente sempre imaginava da Índia, né? Nossa referência sempre foi a Índia. A Índia, na década de 90, até no início dos anos 2000, era referência de outsourcing, de terceirização, né? Eu tinha necessidade de um programa, mandava lá para os indianos e eles programavam. Uma diferença fundamental. Os indianos, eles recebem o que vem no script. Aqui os chineses estão desenvolvendo produtos novos. Inovando. A gente teve agora há pouco uma palestra sobre Open Innovation. Muito nessa visão. E o resultado são situações como essa. E é interessante observar que isso daqui não é um negócio recente. Não é uma informação recente. O que significa isso daqui? Isso daqui é o tempo que as empresas chinesas e os seus pares americanos levaram para atingir mais de 50% do mercado doméstico. 50% do mercado do seu país. Ou seja, a Amazon levou 14 anos para ter mais de 50% do mercado de e-commerce nos Estados Unidos. O Taubal, que é do grupo Alibaba, levou 9 anos. Apple Pay nunca chegou a essa posição. E nunca chegará. A gente sabe muito bem disso. O Alipay em 4 anos. WhatsApp e o Chat. Cada um desses é o tempo que as empresas levaram para atingir. E a gente está falando de uma situação desde os anos 2000. Desde o início do ano 2000. Não é alguma coisa que vem acontecendo só na pandemia. Muitas das coisas a gente vai falando. Poxa, a pandemia acelerou. A pandemia isso, a pandemia aquilo. Algumas coisas vêm acontecendo já bem antes. Resultado para as empresas. Opa. É isso daqui. Não só para as empresas, para os empreendedores. O tempo médio que os unicórnios chineses levaram para atingir esse status comparado com os unicórnios americanos. Quase metade do tempo. Quase metade do tempo. Quatro anos. Aqui no Brasil a gente está falando em torno de sete anos também. Um tempo muito parecido com o mercado americano. Sustentado por uma classe média. Pungente. Uma classe média que consome produtos. Não só locais, mas principalmente produtos. Ou cada vez mais produtos internacionais de alto padrão. Mercado chinês. A China já é o maior mercado de produtos de luxo há muitos anos. A gente sempre olhava para o Japão, para a Europa e até para os Estados Unidos. Já há muitos anos, marcas como essas daqui, Louis Vuitton, tem o seu maior mercado na China. E durante a pandemia, muitas dessas marcas sobreviveram por causa dos consumidores chineses. E aqui talvez seja um dos pontos que nos aproximam mais dos chineses. Os brasileiros dos chineses. Que chamam de salto de tecnologia. O que significa isso na prática, pessoal? Significa, ao invés do mercado adotar a próxima tecnologia, teve um salto para o seguinte. E eu vou dar um exemplo prático disso. Não sei se vocês lembram, a maior parte daqui eu vejo que são muito jovens. Quando começou a internet no Brasil. Internet comercial. A internet estava, via desktop, via computador de mesa, estava disponível nas empresas. A maior parte das pessoas que tinham acesso como usuários domésticos, era de alta renda. A internet no Brasil começou a se popularizar com o celular. Celulares mais baratos, Wi-Fi, 3G, 4G depois. Virou um fenômeno popular. O que significa isso? Aliás, como que se deu isso na prática? Mais de 80% dos usuários de internet no Brasil nunca usaram internet num computador fixo. Existe uma expressão no mercado de tecnologia chamada Mobile First. Ou seja, vou priorizar o acesso via mobile, via celular. Eles não são mobile forças, são mobile only. São pessoas que não têm acesso. Então, para ele não importa o que é um site para desktop. O que importa para ele é uma experiência no aplicativo. É uma experiência no site, no aplicativo, uma tela pequena. Ou no iPad, no tablet, mas não no desktop. Então, existia um salto. Da mesma coisa aconteceu no mercado chinês. Um salto da tecnologia. Não foi desktop, foi direto para o mobile. No setor de varejo. Enriquecimento da classe média, final dos anos 90, início dos anos 2000. Saltando direto para e-commerce. As pessoas não tinham fidelidade às lojas físicas. Sistema bancário, a mesma coisa. Acontecendo, os usuários, as pessoas começando a enriquecer. Isso eu vi pessoalmente várias vezes. Indo em uma loja de carros, tirando dinheiro, cash, para comprar um carro. Para comprar um eletrodoméstico. Em dinheiro. Porque eles não tinham uma intensa utilização de sistemas bancários. Guardavam dinheiro em casa. Quando começou a bancarizar, a classe média enriquecer, querendo consumir mais. Não é conveniente ficar levando dinheiro para todo lado. Preciso de um meio de pagamento. Começaram a usar as contas de bancos. Os bancos não atendiam muito bem os consumidores, usuários finais. Estavam acostumados a atender empresas. Saltaram direto para a fintech. Que agora a gente está vendo esse movimento no Brasil também. Por isso que eu digo que é muito similar. Não pela cultura. Óbvio. A gente está falando de um país na Ásia. Mas pela maturidade do usuário. Pelo momento do usuário. É muito similar. Ok? Disponibilidade de capital. A gente sabe o quanto. O mercado... Estão me mostrando alguma coisa que eu não enxergo. Se você puder me mostrar ali. Disponibilidade de capital. De risco. Para investir no mercado financeiro. E nas startups. E a saída do capital nos IPOs. Ou seja, retroalimenta num ciclo virtuoso, ciclo positivo. Com um grande apoio do governo. Legal, Ying. Você falou tudo isso. Mas os chineses, as startups, os empreendedores, os profissionais, de fato, inovam? Acho que essa é a grande questão, né? Vocês estão aqui para ouvir coisas desse tipo. Vocês falaram. Falando das empresas. A gente sempre gosta de falar que os chineses foram... A China, a civilização chinesa. Opa. O que mais? Teve papel relevante no início da história humana. Com grandes invenções. Pólvora, bússola, papel, imprensa. E uma curiosidade para vocês. Esse é um bônus. Futebol. As primeiras modalidades de futebol foram inventadas pelos chineses. Lá atrás. Jogando com a bola. A bola era, na verdade, a cabeça dos inimigos. Se vocês forem no site da FIFA, tem o registro. Pena que eles não treinaram, né? A gente vê como a China é péssima no futebol. Mas, vindo para mais recentemente, qual que é a visão atual da China com relação à inovação? E é bem diferente do que a gente está acostumado no ocidente. Vamos lá. Tô um pouco de dificuldade nesse apresentador. Eu acho que... Ah, ok. Quando a gente fala de inovação, normalmente, sempre carrega junto a palavra tecnologia. Parece que sempre tem que ter tecnologia para basear, para fazer uma transformação. Quando a gente olha para o mercado chinês, quando a gente entende a mentalidade deles, é muito mais transformação digital. Não é só tecnologia. Pode ser modelo de negócio. Pode ser estratégia. Tecnologia, principalmente, quando a gente olha para os casos, e aqui eu tô trazendo um exemplo bem prático disso, quando os Estados Unidos começou a desenvolver meios de pagamento digitais. Começaram a fazer NFC. Ou seja, você tinha que ter o celular ponta de ponta, o mais caro, etc. Quando o mercado chinês começou a pensar em meios de pagamento, eles falavam, isso aqui não vai atender. Vai atender 100 milhões de pessoas. Eu tenho 1.4 bilhão de pessoas. As pessoas não vão conseguir usar isso. Resultado, QR Code. Isso aqui é um senhor. Aqui, a gente no Brasil já tem esse fenômeno. De pessoas na rua pedindo dinheiro com o QR Code. Já não é mais uma imagem que é só da China. QR Code é uma tecnologia inventada quase 20 anos atrás para a automatização da indústria automativa no Japão. Ou seja, nada a ver com isso. Por que significa isso? Esse senhor aqui foi introduzido no mercado financeiro com o QR Code. Ele não precisa nem ter celular. Enquanto isso aqui, eu preciso ter um celular de 3, 4 mil reais. Essa é a visão, o quanto é diferente. Eu não preciso necessariamente inovar tecnologicamente. A visão dos americanos e o ocidente, de uma forma geral, e nossa aqui, eu vou transformar o mundo. Eu vou salvar a humanidade. Aqui, eu vou resolver um problema. Eu vou atender uma certa faixa da população. Que, por sorte deles, tem mais de 1.4 bilhão de pessoas. Ok? Outro exemplo muito prático. Elon Musk, Tesla, marca de desejo, todo mundo quer. Quem que, de fato, vai conseguir comprar isso? Vai ficar na tela do celular, do computador, no wallpaper. Na maioria de nós. Mesmo na China, onde é mais barato, 40 mil dólares. Tem uma fábrica enorme, cada vez construindo mais fábricas. A Tesla e o Elon Musk são as grandes inspirações. Óbvio que isso é fundamental. Só que a popularização dos carros elétricos vão vir de marcas como essa. Que marca que é essa daqui? Não sei. E não importa. O importante não é a marca. É o conceito que está por trás. No norte da China, existe um hub de carros elétricos, que no limite você pode baixar o projeto da internet em open source, levar embaixo do braço, e ir em um monte de lojas e fábricas que tem na região, levar as peças para casa e montar o carro. Isso transformou-se em uma indústria. Existem centenas de empresas fabricando carros elétricos de mil dólares. Que atendem pessoas como essa daqui. Essa é uma senhora, está indo para a escola, levando o filho para a escola, ou indo para o supermercado. Ela não só não precisa de um Tesla, mas certamente ela não consegue comprar. Mas é muito parecido com o nosso. É uma pessoa que não vai dirigir o carro a mais de 100 km por hora. Porque ela nem sai da cidade no seu dia a dia. Ela precisa de um carro que durante o inverno a proteja do frio, consiga deslocá-la da cidade com segurança, levar de um ponto A para um ponto B, com um custo muito baixo. Esse é o modelo. E esse é o carro que a gente vai ter. Provavelmente. Qual que é a tecnologia que está por trás disso? Tecnologia que está disponível quase no supermercado. E é essa visão que a gente tem que entender. E normalmente, quando a gente pensa em inovação, tem um outro aspecto também. Eu gosto de chamar de inovação, cada um no seu quadrado. Porque a gente só pensa na inovação na sua posição na indústria. Então, a gente acabou de falar da indústria automotiva, mas eu vou pegar uma que vocês vão entender muito claramente. O setor de varejo, as lojas, o comércio de uma forma geral. Quando o comércio começou a inovar, todo mundo pensou em comércio eletrônico. Comércio eletrônico é a inovação na experiência do usuário, na ponta do usuário final. O que acontecia antes na distribuição, na fabricação, não importa para o varejista. E nada disso mudou. Cada um deles só ficava pensando na sua posição. Como a indústria está na China atualmente, a visão que eles vêm fazendo, vêm adotando, além de ser aquela da transformação digital, é da transformação da cadeia como um todo. Então, aquele produto que chegou na mão dos consumidores, não só chegou pelo comércio eletrônico, mas provavelmente teve uma alteração muito grande na cadeia de fabricação também. Na cadeia de distribuição também. E lá no finalzinho da apresentação, eu vou mostrar alguns casos bem interessantes como esse. E outro setor que ilustra também bastante isso. Setor de meios de pagamento. Como eu comentei, o QR Code. O que é o resultado do QR Code na prática, pessoal? São números como esses. E de novo, eu estou trazendo números antigos. Não é um número super fresco. Em 2016, o mercado chinês já gerou 9 trilhões de dólares em pagamento via celular. 9 trilhões de dólares. Versus 112 bilhões nos Estados Unidos. 2020, 166 vezes a mais. E aqui vocês podem ver... Essa luzinha, não sei se está funcionando bem. Aqui são as duas bandeiras de pagamento. O Alipay e o E-Chat Pay. Pagamento via celular. Só no pagamento via celular, essas duas empresas são 10 vezes maiores em volume do que a Visa e a Mastercard somada no mundo todo. Só as duas empresas na China em celular. Que é o QR Code, pessoal. Lembrem-se bem disso. E aqui vocês vão entender um pouquinho o porquê disso. Vou passar rapidamente nesse slide, porque ele é um pouco mais chato. Mas para vocês entenderem que, de novo, a inovação não acontece só no seu próprio negócio, no seu modelo. WeChat e Alipay. Eu vou falar um pouco daqui a pouco melhor. Eles são um monte de outras coisas, além de meio de pagamento. E isso ajudou, de fato, a grande transformação no mercado chinês. Qual que é o resultado disso na prática para o país? Um gráfico como esse daqui. Em 2017, o Boston Consulting Group, uma das maiores consultorias globais de inovação, ou de gestão, já mostrava que a China tinha a segunda maior economia com a penetração do digital. Segunda maior em 2017. De novo, a gente não está falando de efeitos da pandemia. Muito antes disso. O Brasil não está nem tão mal dentro, porque está entre os dez maiores. Estados Unidos, entre os cinco maiores. Aqui em 2021, esse número chega a mais de 25%. Ou seja, um quarto da economia chinesa vem, advém da economia digital. Da economia que essas pessoas aqui estão fazendo. Que nós estamos fazendo nesse mercado. Em setores específicos como o de varejo. Eu gosto muito de citar de varejo, obviamente, porque é o meu setor e eu conheço muito mais, mas acho que fica mais tangível para vocês também. Antes da pandemia, cerca de um quarto dos negócios via de varejo, ou seja, comércio, eram via internet. De quatro compras das pessoas físicas, uma era de internet. E na internet mundial, mais de 60% era feito na China. No início da pandemia, o resultado foi mais de 50%. Ou seja, mais da metade das compras das pessoas era pela internet. Aqui, certamente, é um viés, de novo, é uma bolha. É possível que muitos de vocês já façam isso. Mas imaginam isso extrapolado para a população inteira. Para um país de 1.4 bilhão de pessoas. Muito em função dessa empresa aqui. Certamente, vocês já ouviram, viram memes do Jack Ma, viram histórias do Alibaba, viram aquele meme falando que Uber não tem carro, Airbnb não tem imóvel e Alibaba não tem estoque. O que significa isso na prática? E que o Alibaba é a Amazon chinesa. Ela é muito mais do que isso e, na verdade, ela nem é igual à Amazon. E um fator importante, não é só porque estão em países diferentes, em mercados diferentes, uma estratégia é muito diferente. A Amazon é o que eu gosto de chamar de modelo de império. Ela chega no mercado e chuta a porta. Não sei se vocês lembram alguns anos atrás, no Brasil, quando a Amazon começou a expandir, por antes de 5 anos atrás, as ações na bolsa de valores do Magazine Luiza, da Renner, começaram a despancar. Todo mundo com medo. Quando o Alibaba entra no mercado, a visão é de colaboração. as empresas sabem que vem um player para colaborar e ajudar todo mundo a desenvolver esse mercado. Muito diferente. Um ecossistema e um modelo de império. E o modelo de ecossistema e o resultado disso na prática? Isso aqui é o volume de vendas, não é o faturamento, ok? Volume de vendas dessas empresas. Alibaba, em 2020, 1,170 trilhões. A Amazon, 269 bilhões. Quase 5 vezes mais. Vocês lembram daquele rapaz, daquele nosso amigo lá, o Colin, que eu falei logo no início da apresentação? A empresa dele é essa terceira aqui. Ou seja, aquela empresa que tem 6 anos, está quase em número, em volume de vendas, no volume da Amazon. Então, aquela comparação que eu fiz, que era só na China, ela extrapola internacionalmente. Daqui, talvez, alguns anos, ele vai ser tão grande quanto a Amazon. Uma empresa foi criada há 6, 7 anos atrás. Versus a Amazon criada em 93. 1993. E dentro do conceito, e eu quero apresentar isso para vocês rapidamente, porque talvez seja o mais importante para vocês entenderem hoje, nessa visão que a gente chama de ecossistema. O que é um ecossistema? O ecossistema na visão do ocidente é um pouco diferente. A gente, muitas vezes, aqui no ambiente de startups, a gente se refere ao ecossistema quase como se fosse um mercado, que são entidades e organizações independentes que atuam no mesmo mercado e se interagem. Então, está aqui na frente o Sebrae, está aqui a Campus Party, está aqui um monte de empreendedor, investidor, cada um está fazendo o seu negócio, mas pertence ao mesmo mercado. Então, isso é um ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema no mercado chinês, é diferente. É quase como um grupo de empresas. E esse monte de logo aqui pertence ao grupo Alibaba, que é um grande ecossistema asiático e chinês. Não importa que vocês não conheçam esses nomes, esses logos. O que importa aqui são os nomes aqui embaixo? O grupo Alibaba, ele é como se fosse a soma dessas empresas. Então, imaginem uma empresa aqui no Brasil somando Mercado Livre, P2W, que é americanas, Google, Pão de Açúcar, Rappi, Twitter, Visa, Data Center, Netflix, YouTube, FedEx, clubes de futebol, inclusive eles são sócios de um dos principais clubes de futebol na Ásia, onde o Filipão foi técnico e campeão na Ásia durante três anos, produtora de cinema, Cinemark, e decolar blá 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 blá. Isso é uma característica que muitos grupos tiveram na década de 80 e 90 na Ásia, no Japão e na Coreia. Se vocês lembrarem ou se vocês conhecerem, talvez percebam isso. Vou pegar uma marca que mostra bem. Mitsubishi. Faz carro, faz motor, faz caneta. Talvez alguns de vocês já tenham visto e usado caneta. Tem banco também. Só que cada um desses negócios são totalmente independentes. Aqui, esses negócios se cruzam. O que torna o grupo Alibaba uma das empresas e talvez a empresa no mundo que melhor conhece seus usuários. Qual que é o seu nome? Matheus. Você vai comprar no Mercado Livre. Você vai fazer busca no Google. Você compra no supermercado. Você vai lá comprando Rappi, Twitter e usa seu cartão. Toda vez, vai ser sempre o mesmo usuário, o mesmo login. Cada vez que você fizer uma dessas coisas, vai ter informação registrada sua. Inclusive, quando você assistir um filme, quando você assistir um vídeo, quando você for assistir um jogo, se for aquele seu clube. Inclusive, também, plataformas médicas. As informações do Matheus estão dentro de um grande ecossistema. Então, aqueles grupos asiáticos naquela época, que eram totalmente desconexos e só tinha um dono em comum, tem uma nova versão, que é isso daqui. Então, o Jack Ma, aquele nosso amigo Jack lá na frente, ele conhece com detalhes uma boa parte da população chinesa melhor do que cada um deles. se eu tivesse esse rastreamento, eu conheceria o Matheus melhor do que ele mesmo. Não é só exatamente o que ele comprou de fato, mas o que aquilo significa quando ele assiste um filme da Netflix ou quando ele assiste uma série de filmes. Eu já conheço e entendi um pouco das preferências dele. E se ele cruza, vai comprar um produto ou não. Certo? Outra empresa que eu falei lá na frente, a Tencent. Falei dos jogos, correto? Na China, ela é mais conhecida pelo WeChat. WeChat, inclusive o Mark Zuckerberg sempre fala que é o que ele gostaria que o WhatsApp fosse. Muito mais do que um aplicativo de comunicação. Na prática, um usuário chinês ele só precisa na vida se ele quiser usar um aplicativo. o WeChat. Tudo o que ele faz na vida é acessado através de lá. Inclusive serviços públicos. Tem uma brincadeira, mas é real. Você pode dar entrada no casamento no WeChat. Você tem a versão do RG digital. Não é um scan. É uma versão digital do seu RG. A brincadeira é um botãozinho do lado direito, do lado esquerdo você pede dar entrada de casamento e do lado você pede o divórcio. Está no mesmo ambiente. Mas é exatamente isso porque você faz todos os serviços. Você faz, executa tudo. Você não precisa sair. O Alibaba sabe muito bem dos usuários. Começou no e-commerce. Aqui eles começaram no ambiente de redes sociais. E o que é interessante aqui, por que tem um logo da Tesla? Alguém sabe me dizer? Muito simples. A Tencent é um dos maiores investidores acionistas da Tesla. Com a seguinte visão. E é importante vocês entenderem isso também. Não é simplesmente que eu entro na Tesla, é um carro legal e tem internet lá. Aquele carro me representa na internet. Assim como quando estou acessando o celular, quando estou usando o computador, quando estou usando uma Smart TV, cada um desses pontos de contato sou eu na internet. E o carro também. Então, de novo, coletando informações sobre usuários. O que isso significa na prática no mercado chinês? mais de um bilhão de pessoas acessando tudo, 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 através de um conceito chamado Super App. Que a gente já ouviu falar bastante no Brasil. Certo? Alguns anos atrás, cinco, quatro, cinco anos atrás, eu dava essa palestra, todo mundo olhava assim, falando, o que você está falando? Uma coisa tão distante da nossa realidade. aqui a gente tem uma realidade onde duas empresas concentram um bilhão de pessoas no acesso. Todas as empresas nesse mercado precisam fazer negócios com usuários através deles. Todos, todos. Grupo Walmart, Carrefour, Google na China, todo mundo precisa. E o que é a realidade nossa? Por que eu estou falando disso aqui para vocês? Cinco anos atrás, eu dava essa palestra, todo mundo ficava olhando. Obrigado, hein? Agora, vocês vão ver a relevância disso. Eu comecei minha palestra falando, o mercado chinês, além dessas outras coisas todas que eu falei no início, a presença das empresas é a inspiração direta no modelo. Empresas que eram meramente varejistas ou que eram bancos, estão se transformando em ecossistemas com super aplicativos. Não só startups, mas empresas tradicionais. E aqui vocês vão ver de fato, na prática isso. O que era um meio de pagamento, o mercado pago, você paga até batata frita. O que era um negócio que surgiu como um banco digital é um dos maiores e-commerce. Isso aqui, alguns anos atrás, a gente ia achar muito estranho. Mas se eu perguntar para vocês, provavelmente muitos que foram, que são usuários do Banco Inter, eu sou usuário do Banco Inter, já fiz compra no site deles. Rappi, entrega de produtos que tem conteúdo. Uma empresa de e-commerce tem supermercado, não só digital, mas físico. Isso aqui é uma rede de supermercados que tem no sul e sudeste. E também, principalmente, Magalu, que era sempre eletroeletrônico vendendo molho de tomate. O que é isso? Essa conexão e integração toda. Não só produtos, mas no marketplace e num grande ecossistema. Conteúdo faz parte disso. Vocês lembram aquele gráfico que eu mostrei naquela hora? Aqui? Vou dar um minuto de silêncio para vocês pensarem um pouco. Isso aqui foi feito pelo próprio Magalu. O que significa isso na prática, pessoal? A gente tem que entender o que representa esses modelos. As estratégias que estão por trás. Por que o Magazine Luisa está fazendo isso? Porque ele foi muito prático. Estão vendo a digitalização de tudo. Eu sou e-commerce, eu não só, o Alibaba não compete só comigo. Ele quer digitalizar o varejo inteiro. Ele não vai só concorrer com outros players que são varejistas online. Isso está claro. Por causa desses modelos. Eles querem ser o que? O que eu falei lá atrás? Os viabilizadores. O ecossistema. E essa é a visão do Magazine Luisa. que falou textualmente isso. Isso aqui já tem quase dois anos. Um ano e meio. Na declaração de resultados deles, eles falaram queremos que saibam que encontrarão em um lugar de uma forma legal e ética tudo o que precisam e desejam. decidimos que o nosso formato nesse novo mundo seria o de plano. Passaríamos a ser um ecossistema com foco em varejo. Eles não são mais varejistas. Quando a gente olha lá para a Luisa Helena ela vai falar sou varejista? Não sou mais varejista. Não sou mais comerciante. Sou uma empresa de tecnologia um ecossistema. comprei o Jovem Nerd. Comprei um monte de empresas para construir isso. E sustentam modelos como esses daqui com uma série de modelos não vou entrar em detalhes mas mais uma visão geral. Modelos de negócios que se integram dentro de uma mesma empresa. Tradicionalmente eu sou um varejista eu vendo e compro produtos. Agora eu faço live eu faço live commerce eu faço um monte de outras coisas eu faço social commerce e eu tenho um modelo de negócio em posicionamento como uma empresa de tecnologia. Não sou mais varejista não sou retailer. Eu sou um novo bicho dentro disso. E aqui a gente tem o modelo e os possíveis pares dessas empresas no ocidente. E alguns modelos não tem inclusive. E algumas empresas são super recentes como a Facili. esse unicórnio nasceu no final de dezembro do ano passado e agora já se transformou já começou a fazer toda a transformação e é um negócio super rápido. Talvez alguma dessas empresas que vão preencher esse espaço que não existe sejam surgindo aqui entre vocês entre nós. Ok? Então só passando eu acho que eu tenho ainda alguns poucos minutos e vou passar por vários exemplos rapidamente supermercados conectados e esse aqui talvez seja um dos exemplos supermercados conectando concorrendo com restaurante delivery então você não está só concorrendo com seu vizinho com seu concorrente principalmente porque existem lojas dinâmicas lojas sem usuário e também porque existem empresas que só vendem com aplicativo mesmo no mundo físico imaginem vocês indo lá na praça de alimentação aqui do lado com dinheiro com cartão de crédito o cara fala não você tem que comprar com aplicativo o que significa isso na prática pessoal? aquela história do Jack Ma que conhece os usuários certo? isso daqui significa que 100% dos usuários são conhecidos dessa rede ele vai comprar um cafezinho vai comprar uma bala ele tem que comprar com aplicativo eu sei exatamente quem é esse cara e se quando ele comprar em casa eu também vou saber empresas que nascem no digital produtos de consumo essa aqui é uma marca de snack que nasceu na internet e depois foi para a loja física aqui a Xiaomi que eu comentei com vocês que eu tive a oportunidade de trazer para o Brasil ela é uma das maiores marcas de venda direta para o usuário do mundo 80% das vendas são direto da própria empresa ela conhece cada uma das pessoas e não sei se vocês sabem a Xiaomi tem mais de mil produtos diferentes inclusive tênis inclusive escova de dente inclusive roteador inclusive a TV de 4K mais moderna da Ásia tem sistemas de TV igual Netflix tem serviço igual Spotify tem bancos tem tudo ou seja um grande ecossistema de hardware maquiagem também seguindo pelo mesmo caminho aqui o que eu comentei lá naquele momento para vocês é alteração da indústria isso aqui é uma das coisas mais interessantes a transformação da indústria como que a indústria como que as empresas desenvolvem produtos esse pontador aqui por exemplo esse passador lá atrás em algum momento sentiram essa necessidade criaram acharam interessante colocaram no mercado testaram foi para o mercado o que que agora tenho o que que eu fiquei insistindo tanto várias vezes o que que eu falei e reforcei que o Jack Ma conhece melhor do que ninguém os dados dos usuários eu tô numa plataforma eu sou o Alibaba ao invés de colocar aquele produto que eu não sei se vai vender ou não eu vou pegar os dados das preferências dos usuários na internet e jogar para a indústria e falar olha as pessoas gostam disso e aí eles criam protótipos e jogam de volta para a internet vamos testar tem um monte de gente fazendo protótipo MVP o termo que você queira utilizar de produto físico então esse produto aqui ele não vai ser desse jeito ele vai ser um protótipo que eu coloco para vender coloco uns 5 ou 6 modelos vamos ver qual que clica mais vamos ver os reviews vamos ver os comentários vamos ver qual que vende mais às vezes o que tem mais clique não é o que vende mais e vice-versa eu preciso ver os comentários que estão lá também e os comentários são tão fortes pessoal a ponto de poder desenvolver carros no mercado chinês no ano passado a Didi que comprou a 99 desenvolveu carro a partir de comentários dos usuários nos aplicativos vou repetir uma indústria de carros desenvolveu modelos de carros a partir de comentários que as pessoas deixam no aplicativo obviamente não é o mesmo carro que a gente compra é o carro de aplicativo mas eles descobriram ou na verdade só reforçou a informação que a gente senta no banco de trás então precisa de um espaço maior 80% das viagens são pessoas que não levam bagagem para que tem um bagageiro enorme? todos os carros tem bagageiro para que isso? os carros sendo desenvolvidos produtos indo para o mercado chinês que foram desenvolvidos no ocidente e não sabiam se os chineses gostavam começaram a testar sabores do Listerine sabores de snacks e isso pessoal não é só uma coisa acontecendo no ocidente acontecendo no Brasil também produtos sendo testados na internet produtos que não existem produtos que às vezes são só uma foto você sabe se essa cerveja aqui existe de fato? foi lançamento foi lançado ontem foi não sabe a gente coloca começa a vender testa e a gente vai ver a recepção e a percepção das pessoas o que tiver mais interesse retroalimenta 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 desenvolve isso aqui não é uma startup isso aqui é Ambev pessoal Ambev ok para finalizar só vou deixar essa frase com vocês a gente vem falando muito de dados 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 são um novo petróleo ótimo o que eu vou fazer com petróleo eu não guardo em casa petróleo aumenta preço diminui preço eu preciso usar usar onde? nas plataformas as plataformas são um novo motor e tem aquela entidade que é o PEP que a gente sempre ouve quando começa a aumentar combustível os caras são os grandes vilões ou são os grandes heróis são as empresas que estão por trás disso então lembre-se muito bem a gente está vivendo uma era onde tem os dados alimentando as plataformas e por fim os grandes ecossistemas ok é isso que eu queria passar para vocês eu sei que tem muita informação é peguem algumas palavras-chave pesquisem algumas dessas empresas que eu mencionei vale a pena entender como vai impactar na vida de cada um de vocês cada um de vocês como empreendedor como empresário como executivo como estudante enfim não importa porque isso daqui já é uma realidade cinco anos atrás inclusive eu dei uma palestra no Campus Party lá em São Paulo falando exatamente a mesma coisa só que não tinha aquele slide do Brasil agora a gente tem então isso é uma realidade já para a gente o que precisamos é entender isso e como que nos impacta nos influencia ok pessoal obrigado perguntas obrigado boa obrigado comentários perguntas aonde o dado tudo bem finalmente presencial agora tudo joia ok eu vou estar à disposição de vocês redes sociais também me procurem Inxie tem um bilhão de chineses mas Inxie certamente sou eu LinkedIn Whatsapp TikTok Quai qualquer uma das redes sociais estou disponível também ok e amanhã eu vou estar de novo às duas horas num palco que eu não sei exatamente qual é mas procurem as informações pela internet obrigado pessoal boa tarde e aí eu vou estar eu vou estar aqui Obrigado.